Os maiores vendedores do mundo seguem uma estrutura de vendas. Essa estratégia é dívida em sete etapas e garantem seus sucessos de vendas. Venda não é uma coisa aleatória. Eu entendo que vendas tem um script, tem uma lógica. No nosso processo de venda tem sete etapas lá na WiseUp. São sete etapas. O que acontece? Você treina por etapa, o cara entende as etapas, aí ele bate um papo com a pessoa, o cliente não está percebendo. Ih, ele está me fazendo sete etapas. Ele nem sabe, o cliente está batendo papo, mas esse é um papo estruturado, estratégico, tem uma técnica. E aí quando eu entendi essa técnica, eu falei, caraca, isso é muito inteligente. Bem, assim como Flávio, muitos vendedores iniciantes ou até mesmo experientes podem se sentir perdidos ou desorganizados durante o processo de vendas. Para quem trabalha com vendas, é um diferencial conhecer essa técnica. Não saber em qual etapa seu cliente está, pode levar você e seu time de vendas a resultados insatisfatórios. Estes processos são fundamentais para o sucesso de qualquer negócio. E neste vídeo, vou compartilhar com vocês o roteiro detalhado das sete etapas do processo de vendas que é usado por Flávio Augusto, além de outros grandes empreendedores. Ser o fundador da WiseUp, uma das maiores redes de escolas de inglês do Brasil, ter criado um time de futebol nos Estados Unidos, entre outros empreendimentos, tornou Flávio Augusto um dos empresários brasileiros de maior sucesso, fazendo com que ele se tornasse uma das maiores referências do Brasil quando o assunto é vendas. E em várias aparições de Flávio em podcasts, entrevistas e documentários, ele sempre ressaltou a importância de compreender a técnica e o script para o sucesso em vendas. Por isso é tão importante ter em sua mente esses princípios estruturados, garantindo que você esteja direcionando seus esforços da forma mais eficaz possível, compreendendo as necessidades dos clientes e apresentando sua proposta de valor de maneira convincente. Então vamos direto às sete etapas do processo de venda. A primeira etapa do processo de venda é a prospecção. Nessa fase seu objetivo é segmentar o público e estabelecer conexões para criar oportunidades de venda, ou seja, separar quem realmente se interessa pelo que você vende e pode vir a ser tornar um cliente ou dos demais. Os canais que você vai escolher para atrair pessoas para o seu funil são de extrema importância também, os mais comuns são WhatsApp, com o contato direto no telefone da pessoa. Redes sociais, como Instagram, Facebook e TikTok, que estão também entre as ferramentas mais valiosas para a prospecção atualmente. Trafego pago como Google Ads e Facebook Ads, que aumentam significamente a visibilidade da sua empresa e atraem novos clientes de forma totalmente segmentada. Além de e-mails, visitas presenciais, participações em eventos e outras infinidades de tipos de anúncio. A prospecção é o ponto de partida para encontrar clientes em potencial e iniciar o relacionamento com eles. Etapa 2 – Abordagem A segunda etapa do processo de venda é a abordagem, onde os vendedores iniciam o contato direto com os leads capturados na etapa de anterior. Durante a abordagem, os vendedores utilizam suas habilidades de comunicação e escuta ativa, com perguntas abertas para obter informações relevantes e identificar as necessidades, adaptando sua abordagem de acordo com o seu perfil. Fazendo assim uma qualificação do lead, descobrindo as preferências do cliente e conhecessendo as razões que levaram o cliente a procurar determinado serviço ou produto. Etapa 3 – Apresentação A etapa de apresentação é o momento em que o vendedor tem a oportunidade de mostrar ao prospect como sua oferta pode atender às suas necessidades e resolver seus problemas. É o momento de criar uma apresentação convincente, destacando os benefícios e vantagens do produto ou serviço, e estabelecendo uma conexão emocional com o prospect. Durante a apresentação, vale a demonstração do produto ou serviço ao cliente, deixando-o interagir, tocar, cheirar e sentir o produto em suas mãos. Uma boa demonstração leva o cliente à decisão sem que seja necessário que o vendedor questione se ele deseja ou não comprar. Etapa 4 – Follow-up A quarta etapa é o follow-up, que é o acompanhamento e contato contínuo com o prospect enquanto o processo de decisão acontece. É o momento em que o vendedor deverá reforçar a mensagem apresentada, respondendo a quaisquer dúvidas, e continuar a construir confiança e credibilidade. Nesta etapa é interessante ter um cronograma de contato com o cliente, garantindo que o prospect tenha tempo para pensar e que a negociação não esfrie. Além disso, vale um mapeamento das principais objeções de seus clientes e preparar respostas convincentes. Isso geralmente é feito por meio de uma pesquisa prévia do mercado e um entendimento profundo dos produtos ou serviços que estão sendo oferecidos. Etapa 5 – Negociação, condição, prazo e preço A etapa de negociação é crucial para o processo de venda, e envolve a definição de condições, prazos e preços que são aceitáveis para ambas as partes envolvidas na transação. Nessa etapa, os vendedores devem estar preparados para lidar com as objeções e discutir e negociar os termos e condições, com o objetivo de chegar a um acordo mutuamente benéfico. As condições podem incluir detalhes específicos sobre o produto ou serviço, como características, garantias, suporte pós-venda, entre outros. Os prazos são importantes para definir quando o produto ou serviço será entregue ou disponibilizado ao cliente. E o preço é um dos elementos mais sensíveis da negociação, onde os vendedores precisam encontrar um equilíbrio entre o valor percebido pelo cliente e a margem de lucro desejada. A habilidade de negociação é fundamental nessa etapa, influenciando diretamente o resultado final da venda. Etapa 6 – Fechamento, ou conclusão da venda A sexta etapa do processo de venda é a tão aguardada etapa de fechamento. É o momento em que você convida o cliente a tomar uma decisão de compra e concretizar a negociação. Para isso, é essencial utilizar técnicas de fechamento que vão cativar o cliente. Neste momento, não coloque dúvidas que talvez leve a uma não-venda, como por exemplo a pergunta ou você irá levar. Ao contrário disso, faça perguntas que já induz a compra, como o quantos você irá levar, ou o qual seria a preferência para pagamento. Essas estratégias podem ser verdadeiros trunfos para fechar a venda com sucesso e conquistar o cliente de forma duradoura. Por isso, utilize perguntas-chave inteligentes que levem o cliente a pensar sobre os benefícios da compra. Ofereça algo extra para fechar a venda, como um produto grátis ou um desconto. E, por fim, crie um senso de urgência com opções limitadas, mostre que aquela oportunidade é única e desperte o desejo de não querer perder a chance. Ao usar essas técnicas de fechamento, você estará um passo mais próximo de conquistar o ossinho do cliente. Muito importante ainda nessa etapa é conhecer a técnica da venda cruzada, oferecendo produtos ou serviços relacionados à compra. Como por exemplo, ao comprar um terno, o cliente também pode precisar de cintos ou meias. Etapa 7 Pós-venda ou fidelização e entrega A última etapa é o pós-venda e ela é fundamental para a satisfação do cliente e garantir que ele tenha uma experiência positiva após a compra. Nessa fase, os vendedores têm a oportunidade de fidelizar os clientes e aumentar as chances de mais vendas futuras. Para isso existem várias técnicas de fidelização e a satisfação do cliente como Acompanhamento pós-compra, mantendo contato com o cliente após a compra para garantir sua satisfação e oferecer suporte adicional, se necessário. Excelente atendimento ao cliente Responder prontamente a dúvidas, problemas ou reclamações do cliente, mostrando-se disponível e comprometido em resolver qualquer questão. Programas de fidelidade Vou oferecer descontos exclusivos, brindes especiais ou promoções para incentivar a fidelização do cliente. Agora você conhece e sabe como aplicar os 7 passos da venda na sua estratégia de marketing. Como você vê, o grande benefício de entender esse processo de maneira aprofundada é que isso torna muito mais fácil construir um relacionamento com o seu público, o que é essencial para sua marca se destacar e, claro, conseguir fazer cada vez mais vendas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e compartilhar essas técnicas essenciais para todo vendedor.